Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam muito bem-vindos ao nosso ICL Mercado de Investimentos. Mais um dia aqui com a Débora lá em Curitiba, continuando sua saga aí pela cidade curitibana. Mas a gente tem muitos assuntos para tratar aqui hoje, bem interessantes. A gente tem as aberturas de mercado com falas do Jeremy Power, que repercutiram bastante nos mercados globais. A gente tem o IBCBR aqui no Brasil, que decepcionou, tivemos uma queda maior do que a esperada. Isso é um sinal amarelo que a gente tem que ligar na economia brasileira. Temos também, fala sobre a balança comercial, também vamos falar do preço dos combustíveis, que foi reajustado ontem à noite e a gente vai ver o que aconteceu. Mas antes de tudo, eu vou falar o bom dia para a Débora hoje. Débora está conosco. Bom dia, Débora. Como que estamos aí? Como que está a temperatura em Curitiba? Bom dia, André. Bom dia a todos e todas que estão em casa aí nos assistindo. Olha, ainda está meio friozinho por aqui, inclusive estou um pouquinho resfriado. Mas tudo certo, né? Tudo sob controle aí. Então, hoje bastante coisa para a gente falar, né, André? Bastante assunto aí interessante para a gente tratar em relação ao mundo e ao Brasil. A gente tem aí notícias de preço de carne, que mexe com o nosso bolso. Também aí anúncio de gasolina, que vai mexer com o mercado também, mas deve mexer com o nosso bolso. Então, bastante coisa para a gente falar aí com a nossa audiência hoje. Perfeito, Débora. Vamos então começar com a notícia aqui do nosso site, né, mostrando o giro, a abertura de mercado. Já falando aí o que está acontecendo, sobre a fala do pau, temos a guerra, temos as treasuries, né? A China parece que entrou também nesse mercado de treasuries bem forte, vendendo bastante título público norte-americano, né? Isso aí está afetando também o mercado. Então, o que você pode falar aí, pelo menos aí, desse mundão, antes da gente entrar propriamente na Ásia, Débora? Olha, não tem como falar da Ásia hoje, como a gente tem aí repetido em outros dias da semana, não tem como falar da Ásia sem voltar no dia anterior, porque hoje o mercado asiático basicamente refletiu o comportamento do dia anterior de Nova York. Então, aquele movimento que a gente vem repetindo mesmo com frequência aqui, que é justamente voltar no dia anterior para entender o que está acontecendo nessa manhã. Ontem, quem falou, né, e era muito aguardado esse discurso, foi o Jeremy Powell, ele falou em um evento nos Estados Unidos, e ele acabou dando sinalizações que, a princípio, animaram o mercado, mas conforme os mercados foram ali digerindo, e foram até acompanhando ali o desdobramento desse pronunciamento, conforme o pronunciamento foi se desdobrando, a gente começou a ver uma deterioração das expectativas ali do mercado. Então, o que o Powell falou e por que isso mexeu tanto aí com o mercado? Ele acabou falando alguma indicação sobre a política monetária, né, então como é que vai acontecer a política monetária lá nos Estados Unidos, e que continua com aquele discurso que a prioridade nos Estados Unidos ainda é a combate à inflação. Então, por aí, é nenhuma novidade no discurso do Jeremy Powell. Depois, ele sinalizou que ele está atento a indicadores econômicos, inclusive as trejuries, então ele falou sobre as trejuries, sobre essa alta recente aí nos rendimentos dos títulos de dívida dos Estados Unidos, falou que está acompanhando isso de perto, isso já começou a dar uma mexida no próprio rendimento das trejuries, e depois ele falou que deve manter as taxas, as taxas de juros devem ser mantidas, na verdade, por mais tempo, num patamar mais alto, que é algo que a gente já vem também observando em outros dirigentes, em outras salas de dirigentes do FED. Então, isso esteve presente ontem no discurso do Jeremy Powell, e ele acabou aí também falando das trejuries e que vai continuar acompanhando dados econômicos dos Estados Unidos, principalmente aqueles de emprego, André, que a gente fala bastante aqui, ele ainda acha que o mercado por lá está bem aquecido, e ele está esperando um, talvez, desaquecimento aí para tomar uma decisão mais drástica em relação à política monetária, talvez um relaxamento. Mas ele falou que vai acompanhar muito de perto esses dados econômicos, e principalmente do mercado de trabalho dos Estados Unidos, e a gente sabe o que significa, eles querem que o desemprego aumente, que a renda também diminua, eles acham que está tudo muito, que os pedidos de auxílio-desemprego, que também saíram nessa semana, subam, eles ficaram abaixo do esperado na semana agora. Então, realmente, é aquilo que a gente sempre fala, é uma notícia ruim de falar, mas os Estados Unidos querem que o mercado de trabalho desaqueça, a gente sabe como isso vai prejudicar a população, mas eles querem um desemprego maior por lá, para aí sim tomar outras decisões em relação à política monetária. E por isso, como a gente ainda tem dados aquecidos, ontem as trejuries voltaram a subir por lá, a gente teve aí um novo aumento, uma nova rodada de alta em todos os vencimentos, principalmente naqueles mais longos, e isso acabou afetando o mercado como um todo. O nosso Ibovespa estava bem resiliente até, ele lutou até o último segundo para ficar no terreno positivo, a gente viu recuperação dos grandes bancos, a gente viu recuperação do setor de consumo, a gente já estava acompanhando o Petrobras e Vale em queda, muito aí também por conta de preços de commodity, mas o nosso mercado estava lutando para ficar no terreno positivo, ele vira para o terreno negativo e fica próximo da estabilidade, que foi até um ponto que eu falei ontem de manhã, ele devia ficar ali perto da estabilidade, ele caiu 0,05%, mas ele lutou ali até o último momento, inclusive durante o discurso do Jeremy Powell, ele ficou positivo, mas aí quando a Bolsa de Nova York deteriorou de vez, aí o Ibovespa não conseguiu segurar, sucumbiu e foi para o terreno negativo. Esse foi o movimento de ontem nos mercados, e esse movimento chega na Ásia hoje, então a gente vê essa expectativa por juros mais altos nos Estados Unidos, por um período mais longo, esses direcionamentos do Powell, que ele vai acompanhar dados econômicos mais de perto, essa sinalização para o mercado de trabalho que ainda está aquecido, isso fez com que as expectativas lá na Ásia fossem aí de uma expectativa de um juros mais alto mesmo nos Estados Unidos, acompanhado aí com o rendimento de treasuries em alta, então as bolsas lá caíram. E junto a tudo isso, a China decidiu manter suas taxas de juros de 1 em 5 anos, o mercado esperava que a China cortasse as taxas de juros por lá, mas frente aos dados recentes que saíram da China, de uma produção industrial ainda em alta, até acima do esperado, a China vem sendo ficando acima do esperado, eles não procuraram agora, mas não sinalizaram para nenhum próximo, e isso foi bom, aí os números esperavam queda no corte nos juros. Acho que a Débora está travando um pouquinho aqui, mas só para quem não ouviu, o que aconteceu na verdade nesse, a gente está vendo aqui o resultado agora do Xangai com o Poço, uma queda de 0,74 em relação ao dia anterior, então você já tem uma queda acumulada no ano em 12 meses de 1,71%. Estava-se com a expectativa aí de que você tivesse uma fala assim, que deixasse mais posicionado o Banco Central Norte-Americano, e é aquela coisa que a gente já está falando, que existem frases que só fazem sentido quando são ditas pela boca de um economista, só a gente consegue falar uma coisa tão terrível assim, sem ficar corado, que é, por exemplo, que tem que aumentar o desemprego e você tem que reduzir a renda das pessoas para salvar a economia do monstro inflacionário. Então, a gente hoje consegue falar isso aí sem se corar muito. E o que está acontecendo é que isso está sinalizando que vai aumentar a taxa de juros nos Estados Unidos e o mercado asiático está sentindo isso. A China, se eu estiver errada, a Débora me corrija, também tinha uma expectativa de mudança na taxa de juros lá. Lá eles estão querendo reduzir a taxa de juros, porque a China, sim, pode crescer à vontade, não tem grandes problemas. O mercado mundial depende do crescimento da China. Então, lá você tem essa situação que todo mundo quer que cresça cada vez mais, então lá não tem problema. Só que a China não fez o corte da taxa de juros. Não é isso mesmo, Débora? A gente não está ouvindo a Débora. Oi? Agora estamos ouvindo a Débora. Aí, perfeito. Então, as taxas de juros foram mantidas na China para 1 e 5 anos, que eram as decisões que iam ser tomadas ontem, justamente porque saíram aqueles dados de vendas no varejo, produção industrial e o próprio PIB acima do esperado, então eles decidiram por hora manter as taxas, não sinalizaram para nenhum próximo passo, então ali as taxas de juros não tiveram nenhuma sinalização, mas o mercado realmente queria corte, justamente para estimular. A China está estimulando bastante, até aumentou os gastos, o mercado ficou feliz, que a China falou em aumentar gastos para estimular a economia, manter o crescimento da meta. Agora que a China não cortou os juros, e agora o mercado ficou decepcionado, porque queria corte, então tudo que a gente está vendo na China acontece ao contrário do restante do mundo normalmente. Eles não torcem o nariz para coisas que normalmente torceriam, porque eles querem mesmo é que a China cresça, justamente por essa dependência global que a gente tem hoje em relação ao país asiático. Perfeito, Débora. Vamos então agora para o nosso Brasilzão, porque esses eram dados importantes em relação à exportação e importação. você tem então que esse estudo da FGV mostrou que as exportações brasileiras continuam subindo, pelo menos em volume, em renda nem tanto. A gente até foi observar hoje lá os dados da balança comercial, a gente está com uma renda menor obtida, mas o saldo consegue ser maior do que o do ano passado, se a gente compara com esse período do ano anterior. Mas a gente tem que as exportações estão crescendo ao mesmo tempo que as importações estão caindo. Então, isso está dando para o Brasil um saldo bem considerável da balança comercial. Se a gente for pegar até metade do mês de outubro, por exemplo, Débora, a gente tem que o nosso saldo já está em 75 bilhões, que provavelmente será um saldo recorde. Existe expectativa, inclusive, e se continuar nesse ritmo, a gente deve chegar mesmo de você ter um saldo de 90 bilhões em relação à balança comercial. Isso significa o quê? Que a gente tem, então, no nosso setor externo, se a gente for pensar na ótica do consumo, é esse aí que pode ser um importante motor econômico. A gente vai, daqui a pouco, trazer os dados do IBCBR, mas, pelo menos, parece que no setor externo, no nosso comércio exterior, que é muito ligado, principalmente, ao agronegócio, e o agronegócio teve um crescimento de mais de 2% em relação ao mesmo período do ano anterior, então, ainda tem reflexos positivos sobre a atividade econômica brasileira. Então, o que esse estudo está colocando para a gente é justamente isso, que mantém-se a mesma atuada, Débora, sobre o que a gente tem em relação ao aumento das exportações, redução das importações e saldo cada vez mais positivo. Isso a gente sabe que é um dos motores econômicos desse ano. E a gente vem falando aí disso, a gente vem falando desse saldo conforme eles vão saindo os dados, ou quando a gente tem alguma perspectiva desses dados, como a gente tem agora, a gente sempre traz aí, até porque a gente sabe o peso que isso tem aí na nossa atividade. E falando em atividade, também hoje saiu o IBCBR, que é considerado um termômetro, tem gente que chama de prévia, tem gente que chama mais de termômetro, eu gosto mais do termômetro do que de prévia, porque por que tem até essa discussão? O IBCBR, ele é calculado com base naquelas pesquisas mensais que a gente traz para vocês. Então, aquela pesquisa dos serviços, do comércio, a pesquisa ali, aquelas pesquisas mensais que a gente vem trazendo aí ao longo do mês, elas são a base para o IBCBR calcular o... para o Banco Central, desculpa, calcular o IBCBR. E aí, algumas pessoas gostam de chamar de prévia, porque ele traz ali uma expectativa, o que esperar, um direcionamento, um norte para o nosso PIB, e alguns chamam de termômetro, porque ele mede essa temperatura de como deve estar a nossa atividade econômica mensalmente, diferente do PIB que é calculado no trimestre, o IBCBR é calculado no mês. E parece que o IBCBR esse mês ficou até abaixo do que se esperava. Se esperava ali uma queda já para o IBCBR, e não é nenhuma surpresa, a gente trouxe os dados das pesquisas mensais. E elas foram relativamente fracas, por mais que alguns setores tenham ficado um pouco melhores do que o ano passado. Eles, num geral, caíram, a gente viu o comércio caindo no momento sazonal de Dia dos Pais, a gente viu os serviços também trazendo ali uma queda e também vindo de julho, que é um mês mais aquecido. Então, era esperado que o IBCBR caísse, então a expectativa era de 0,60 de queda no IBCBR, mas ele caiu 0,77. Então, ficou abaixo, inclusive, da projeção do mercado, mas não trouxe grandes surpresas em relação ao que se espera de um mês de agosto, pelo menos do que se esperava desse mês de agosto, que a gente viu as pesquisas mensais um pouco mais presas e não tão dinâmicas, principalmente do nosso setor urbano. Não foi tão dinâmico como a gente viu no mês passado. Então, não foi uma grande surpresa, mas caiu mais do que o esperado. Essa queda aí do IBCBR é complicada justamente porque é esperado, mas foi um pouco maior do que a gente estava vendo. Isso pode mexer, inclusive, com as expectativas de mercado. A gente tem que o Focus, ele estava esperando um crescimento de 2,92%. Pode ter um certo abalo e a gente já estava imaginando que o terceiro trimestre ia ser um trimestre mais fraco. A gente não está esperando, inclusive, um aumento da atividade econômica em relação ao segundo trimestre. Lembrando que o segundo trimestre surpreendeu muito positivamente. Foi três vezes maior o aumento da atividade econômica, 0,9% do que era esperado pelo mercado, em 0,3%. Mas a gente vê aqui agosto começando com um setor industrial com uma atividade econômica muito fraca. O setor de serviços caindo consideravelmente depois de um mês de julho bem aquecido. O setor comercial também caindo, 0,2%, mesmo com o Dia dos Pais. Então, a gente tem essa queda que a gente já, para quem está acompanhando a gente, sabe que esse mês de agosto está um mês um pouco mais desaquecido em relação aos outros. Mas essa queda do IBC-BR foi um pouquinho maior. Então, vamos ver o que a gente vai ter a partir dos próximos meses. as pesquisas vão começar a sair somente no final agora de, no começo de novembro, as pesquisas referentes ao mês de setembro. Então, vamos ver como que vai ser o nível de atividade econômica que a gente vai ter nesse último mês do trimestre, que isso aí vai poder mostrar se a gente vai ter algum crescimento econômico em relação ao mês anterior ou se a gente vai ficar no 0 a 0 ou até mesmo ter uma queda. A perspectiva do Banco Central é um crescimento econômico bem baixo, do Banco Central e da Fazenda também, é um crescimento econômico baixo com uma volta de aceleração econômica no último trimestre, até pelo fato de ter as festas de fim de ano e tudo mais. Então, vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos para a gente ver o que vai acontecer. E a gente tem outra notícia importante, Débora, porque uma das coisas que é um dos destaques do ano é o preço dos alimentos. A questão da carne e da picanha, por exemplo, até virou meme, então, o preço da picanha. E a gente tem que o preço da carne está caindo tanto, 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 que pode ter a maior queda desde o início do plano real. Não é um fator exclusivamente que o governo Lula está fazendo, é uma situação conjuntural também essa queda do preço da carne, mas é uma ótima notícia para o bolso dos trabalhadores brasileiros. A gente está tendo uma demanda menor de carne no exterior, você tem que a Rússia não está comprando tanta carne e a Rússia é um dos grandes centros comerciais da carne brasileira. A gente está com uma situação também, por exemplo, aves a gente vende muito para os mercados do Oriente Médio, a gente está vendo tudo o que está acontecendo no Oriente Médio, mas o fato é que nos últimos 12 meses a gente está tendo uma queda acelerada do preço da carne. A gente tem, se não me engano, mais de 8% de queda do preço nos últimos 12 meses, então está sendo bem favorável essa queda do preço da carne para o trabalhador brasileiro, pode ser questões conjunturais que estão mudando, mas o brasileiro está comendo uma proteína importante, a gente tem que lembrar que por mais que a gente, por exemplo, a namorada é vegetariana e tal, mas a gente tem que lembrar que boa parte da população brasileira precisa comer carne, que é uma questão de proteína, de segurança, alimentar, eu acho que é um dado bem interessante, né, Débora? Exatamente, viu, até nos últimos anos o consumo e a idade de carne caíram bastante aqui no Brasil, e agora eles estão voltando aos poucos, não aos patamares que estavam em anos anteriores, nos melhores momentos, mas estão voltando a crescer depois de praticamente 5 anos encolhendo, então o brasileiro está conseguindo comer mais carne, está conseguindo ter também essa disponibilidade na mesa em até quantidade, né, a gente sabe, nossa carne, o Brasil é um dos maiores produtores, né, então, quando a gente considera aves ou desconsidera, mas mesmo assim a gente é um grande produtor de proteína animal, e aí ver essa proteína não sendo consumida pelos brasileiros é muito ruim, né, então ver que isso está aumentando nesses últimos períodos, aí pelo menos nesse ano, né, depois de 5 anos praticamente em queda, é uma boa notícia, sim, embora tenha aí opiniões controversas em relação a isso, quando a gente toca nesse assunto, eu acho que é, sim, uma boa notícia. E falando aí de redução de preços, né, hoje a gente teve uma outra notícia que é bem importante aqui no Brasil, que é a Petrobras reduzir em o preço do litro da gasolina, né, mas aumentou 25 centavos o diesel, então caiu 12 centavos o preço do litro da gasolina nas distribuidoras, né, e o preço do diesel subiu 25 centavos. Isso é um destaque no dia de hoje, porque pode mexer com o mercado, né, já estava se esperando aí algum movimento no preço dos combustíveis, então era algo esperado, né, o Jean-Paul Prats já tinha falado aí em estar no limite de mudança de preços, alguns, alguma parte do mercado deve ver isso até de uma forma negativa, principalmente em relação à queda no preço da gasolina, né, isso normalmente o mercado reage de uma forma e reflete de uma forma negativa, justamente porque pensa só nos seus lucros e, enfim, quer que cada vez esse lucro cresça mais e acaba tendo algumas análises mais rasas, mas eu também vi partes do mercado defendendo essa postura aí da Petrobras hoje, porque faz parte aí do posicionamento estratégico até para a companhia crescer, né, então a gente vê até posições distintas no mercado, até para não falar, né, o mercado todo vai ver como uma forma, de forma negativa, né, esse movimento aí, principalmente da queda do preço, do corte do preço da gasolina, tem partes do mercado sim, até olhando isso como um posicionamento estratégico da Petrobras, então não é um consenso aí que isso vá ser visto de uma forma negativa, mas a gente tem essa notícia boa, né, espero que isso faça aí um efeito, eu até tinha aqui, mas eu acabei perdendo aqui, qual que seria o valor aí que ficaria ali no, nas bombas de combustível em média, né, e quanto chegaria na distribuidora, mas aí eu acho que é uma notícia bem interessante aí para o nosso consumidor brasileiro também, a gente sabe que os combustíveis, principalmente gasolina, o diesel aumentou, mas a gasolina também ela tem ali, teve um aumento nos últimos meses, então espero que isso traga algum alívio aí para o bolso do consumidor, para o bolso do brasileiro, mas o mercado pode reagir, como eu falo aqui, de uma forma mista a isso, né, então alguma parte deve ver alguma oportunidade e outra parte aí pode ver de uma forma negativa, que foi aí o que eu vi hoje de manhã, pelo que eu estava vendo aí nos movimentos. Bem, é importante a gente explicar, Débora, para os nossos telespectadores, por que que aconteceu esse aumento do preço do diesel e essa queda do preço da gasolina, né, porque, por que que você tem um aumento de um e uma queda do outro? Pode parecer estranho, mas é que a gente tem uma capacidade que está aumentando cada vez mais, existem novos investimentos para você conseguir reduzir o custo da gasolina internamente, então a gente produzir cada vez mais gasolina no nosso mercado interno, então isso faz com que a gasolina cotada em reais consiga ter um custo menor, a gente precisa importar menos gasolina e isso permite que a Petrobras abaixe o preço da gasolina, mesmo com uma aceleração do mercado de petróleo lá fora, então a gente vê que realmente o PPI não está mais funcionando, a gente ainda precisa ver, entender com mais calma como essa nova política, mas o PPI não está mais sendo levado, a gente até falou essa semana, pelas fases do Jean Paul Prats lá, que provavelmente já tinha sido uma sinalização de que ele não ia mudar por enquanto, pelo menos o preço dos combustíveis a curto prazo, só que o grande problema é que o Brasil ainda tem problemas no refino do diesel, o diesel ele é comprado internamente e o aumento do custo do petróleo, a gente teve um esticão no preço do petróleo, então cada dia tem um aumento, uma queda, um aumento, uma queda, a gente está vendo aí como que está muito volátil esse mercado, faz com que o preço do diesel se eleve nos mercados internacionais, já que a gente importa muito diesel, então não tem jeito a gente realmente vai ter que aumentar o preço do diesel, então o diesel aumentou justamente por causa do aumento do custo de importação desse diesel, a gente tem, então, é a lição de casa que eu falei para os nossos telespectadores, que a gente está melhorando cada vez mais nosso refino de gasolina e dependendo menos do mercado externo para isso, então agora a gente tem que mudar também, começar a ficar mais autossuficiente no preço do diesel, então a gente tem que depender menos, importar menos diesel, até porque o diesel ele tem um efeito cascata importante, porque quando um país completamente rodoviário que nem é o Brasil, então quando você tem um aumento do preço do diesel numa situação como essa, o que acontece é que o custo de todos os outros bens produzidos aumenta, porque aumenta o custo de, por exemplo, de transporte desses bens para os grandes centros, então esse é o grande problema do aumento do preço do diesel, que ele tem um efeito muito contaminador no resto dos preços aqui da cesta básica brasileira, então temos que tomar cuidado, vamos ver qual que vai ser o efeito disso, se vai ter um efeito cascata por resto dos preços, mas aí a gente vai começar a descobrir quando tiver os efeitos, quando provavelmente tiver o IPCA, porque já passamos o dia 15, inclusive então o IPCA 15 não vai refletir essa mudança de preços, né Débora? E Débora, antes da gente cestar de fato, vamos para a nossa mudança aí, vamos ver como que está o nosso mercado, então eu coloquei aqui na tela os dados aqui para mostrar para vocês aqui o que está acontecendo, está uma grande porcaria em todo mundo caindo, hein Débora? Que maravilha, hein? Fez um dia negativo, na esteira de hoje, o Ibovespa ainda conseguiu se manter positivo, não muito positivo, mas se manter positivo ao longo do dia, volta aí para o terreno negativo, muito puxado também pela abertura de Nova Iorque, então ele abriu menos negativo, é o que a gente está vendo nos outros dias, não é algo diferente do que a gente viu no restante da cidade, o Ibovespa ficou positivo, ficou positivo, menos negativo no começo, e depois a gente tem abertura de Nova Iorque. Um segundo, Débora, a gente está com problemas de conexão com você, então eu vou fazer o seguinte já, eu vou, deixa que eu faça esse giro de mercado, eu sei gente, vai ser estranho, vai ser diferente, então eu me despeço aqui agora da Débora, então aproveita, melhoras que ela está com uma gripe, para quem não sabe aqui, então deixa que eu faça esse giro de mercado então com todo mundo, não sei como que está, se ela consegue pelo menos dar um tchau aqui na conexão, se ela conseguir, tudo bem, se não, deu uma melhorada, então Débora, você pode dar o tchau aí, então um abraço aí, dá para você conseguir falar um tchau aí, Débora? Pessoal, espero que vocês estejam me ouvindo bem, não sei o que está vendo aí para vocês, mas então segunda-feira eu estou de volta do estúdio e mitigamos esses problemas de conexão, tchau, tchau, gente, melhores aí Débora, então vamos lá, que eu vou fazer então esse giro de mercado aí para vocês, né, aqui está na tela aqui do meu computador, vamos ver assim, sem a qualidade da Débora, que é a nossa grande especialista, mas vamos lá, né, vamos ver, Ibovespa caindo que nem o resto do mundo, olha, 1,11% aí de queda agora nesse momento, a gente tem as fases do Jeremy Powell influenciando bastante esse ritmo de aumento de procura de Treasuries no mundo, está fazendo com que quase todos os mercados você tenha então essa situação, né, a gente vê a Nasdaq e o S&P 500 também tendo uma queda considerável nessa manhã, 0,72, 0,85% respectivamente, então não é um problema do Brasil, é um problema global que a gente está tendo aqui nessas aberturas de mercado, você vê aqui o EWZ que é a nossa, que é a cotação da nossa bolsa nos mercados norte-americanos, né, também está com uma queda bem considerável, uma queda de 1,3% aqui nesse momento, o Xangai Composta a gente falou, ele fechou em 0,75% e o Nikkei 2,5% ele é bem mais sensível justamente aos mercados americanos também está com essa queda, então para a gente lembrar, o que está acontecendo é justamente um reflexo das falas do Jeremy Powell e agora uma busca cada vez maior pelo preço das treasuries, né, então que é os títulos públicos norte-americanos, então as pessoas estão com maior aversão ao risco, as pessoas estão procurando títulos mais seguros e as pessoas estão comprando títulos públicos norte-americanos porque ele está com perspectiva de render mais ainda do que já rende hoje, então isso faz com que pessoas que estejam na borda, na linha de gostar ou não de risco de comprar um título público ou comprar uma ação, por exemplo, faz com que ele vá lá e compre o título público norte-americano, então essa é a situação, é por isso que está ocorrendo isso no mercado. O dólar está tendo uma leve queda hoje, mas uma coisa que está praticamente quase que estável, está em 0,13% de queda nesse momento, a gente tem que o GXI também, que é a cotação da nossa moeda em relação aos seus pares, ela também está tendo uma queda, mas muito baixa, de 0,1%, então ela está quase que estabilizada e você tem então que o preço do petróleo Brent teve uma leve alta, a gente está com uma alta de 0,12%, mas se a gente comparar com o que aconteceu no dia de 11, ontem o petróleo Brent ele cresceu bastante o seu preço, então ele estava em 0,90 reais, quase mais ou menos por litro por barril de petróleo, ele já subiu ontem para 93 reais e a gente tem que hoje ele está em 93,3, não é um grande aumento, mas isso está pressionando também o preço das commodities no mercado, tá bom gente? Então esse foi o giro de mercado e eu quero dar agora os nossos recados finais aqui antes da gente cestar de fato, lembrando que a gente ainda está com as comemorações de 3 anos de CL, então até o dia 22, ou seja, até domingo quem se inscrever vai ganhar aqueles super brindes, tem livro do Eduardo Moreira, tem livro do Domênico de Masi, tem a foto exclusiva e numerada do Ricardo Beliel, tem o nosso kit de estudo com fone de ouvido, caderneta, mochila, então tem tudo aqui para vocês aí aproveitarem o ICL da melhor maneira possível, então somente para quem se inscrever até domingo, e lembrando, quem se inscreve, quem faz parte da nossa comunidade, também ajuda a nossa equipe de jornalismo que é completamente independente, mas é só com a ajuda de vocês que a gente consegue ser tão independente nesse ponto. E pedir para vocês também ficarem com a gente durante o dia de hoje, antes de cestar de fato, veja os programas do ICL, porque às 6 horas da tarde temos o ICL Notícias 2ª edição, com a nossa dupla de Chicos, a minha dupla de Chicos preferida, Chico Sai, Chico Pinheiro e a Gabi Moreira, e a Gabi Varela, ia falar Moreira, com a Gabi Varela, né, perdão gente, então com a Gabi Varela aí acompanhando o time, e também às 7h30 da noite começa o Sinapse com o César Calerron e com a Robertinha Garcia, então gente, tem até a noite inteira e na segunda-feira a gente vai voltar, começa desde as 7h da manhã com o Desperta, ICL Notícias 1ª edição, o Em Detalhes com a Gabi Varela e a gente a partir das 11h da manhã vendo como que o mercado passou o seu fim de semana, então eu só queria agradecer a toda a nossa audiência e falar um bom fim de semana a todos e até mais gente. Para anunciar o meu curso As Classes Sociais no Brasil, um tema extremamente importante para que a gente conheça como é que a gente tem uma sociedade que é rica, como nós todos sabemos, mas que 80% dela é condenado à pobreza. Como isso acontece? Como isso se legitima? O que é que isso cria entre nós? Como é que a nossa sociabilidade é construída e mantida a partir desse jogo que é perverso? É isso, é o tema do meu curso e eu gostaria muitíssimo, ficaria muito contente que vocês pudessem vê-lo. Um grande abraço a todos. você sabia que os cursos do ICL estão de cara nova? Além dos conteúdos, nossas aulas estão sendo produzidas em nossos estúdios para você aproveitar ainda mais toda a experiência que só o ICL pode te oferecer. No total, são mais de 200 cursos na nossa plataforma, com professores renomados nacionais e internacionais. Para saber mais, acesse icl.com.br e confira. A liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, como a liberdade de imprensa, estão previstos no artigo 5º da Constituição de 1988. No inciso 4º da Constituição, você diz que o pensamento é livre e vedado ou anonimato. E também está no inciso 9, que trata da livre manifestação da imprensa, da expressão, da atividade intelectual e que, fundamentalmente, não há censura prévia. Isso é de fundamental importância. O nosso papel de comentaristas, de juristas e de jornalistas é exatamente fazer essa vigilância para que aquilo que está na Constituição de fato seja cumprido. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri